Mas tá tudo bem, eu já nem lembro mais Vou melhorar meu lado ruim sem eu deixar pra trás Na fase ruim me refazer, renascer Reviver, embarcar em outro cais Tá tudo bem, eu segui meus sinais Você me chama de egoísta, desse tipo nós Desistiu de nós, não ouviu minha voz Querendo ficar, não falta o jeito que me olha e desiste de amar Me ganhou na brincadeira falando besteira e eu não queria ter ninguém Mas eu tava de bobeira e caí na besteira e na sexta eu fui seu refém Tava legal de viver, hoje eu só lembro você Pra me entender Mas eu vou pra dar o que só foi bom Você me conhece, sabe? Me deu longe, viver é dom Que chega a ficar à vontade Nós vamos foder na vibe Sabe que sou sem massagem É que se eu tô na favela Deu minha noite, ela me liga Difícil, esquecer, mas eu curto uma dela Ela bravou, não sempre perde a linha Gosta de falar que eu não presto Mas quando eu me vejo se jogar Sempre manda o papo reto Ela sempre joga Quer fumar um roche Quer fazer espuma na banheira Adoro um love Mas gosta muito É baladeira e não se envolve Achando que cê vai namorar Difícil prender Quer livre, leve e solta Quer fumar um roche Quer fazer espuma na banheira Adoro um love Mas gosta muito É baladeira e não se envolve Achando que cê vai namorar Difícil prender Quer livre, leve e solta Ela vive nas barradas da sul Eu ando de quebradinha na leste Ela tira a ferraza em Cancun Eu viajo bolando mais um beck De carenada Não, eu vou de multa estrada sim Nem arrasta o meu picão Eu vou black, sauna, doce lim Mas tá tudo bem Eu já me lembro mais Vou melhorar meu lado ruim Sem eu deixar pra trás A fase ruim me refazer Quero nascer Reviver Embarcar E outro cais Tá tudo bem Eu sei que tem sinais Você me chama de egoísta Desistiu por nós Desistiu de nós Não ouviu minha voz Querendo ficar Falta o jeito que me olha Eu desisto de amar Desisto de amar Desisto de amar Tá tudo bem É Espera o assunto Amém.